Rampage 2024, com engate de reboque original Keck, modelo K1, homologado RAM, o mesmo vendido nas concessionárias. Engate de reboque com pescoço removível, fabricado em aço carbono resistente com soldas robóticas, o que garante a robustez do acessório. Engate que confere proteção para a traseira do veículo, traz a capacidade de tração para carretinha, para utilizar transbike, tomada elétrica. E fixado nos pontos originais da Rampage. Auto 330 acessórios, tudo para a sua Rampage, tudo para a sua picape, tudo para o seu veículo.